Valeu pelo convite cara, eu adorei Foi muito bom Foi muito bom ter ido lá pra Guarujas De perto de uma casa onde eu trabalho Só a Helicatura quer proporcionar isso Que a gente fez hoje Obrigado por vocês terem enchido o saco Obrigadão VHD O canal do VHD ta aí embaixo na descrição Acompanha porque tem um monte de entrevista legal Que esse cara faz voando E outras histórias, ele faz uns vlogs também É, ele faz uns vlogs de lifestyle Algumas coisas assim É, tá aí galera, vocês gostaram Um grande abraço e até o próximo vídeo Beleza meus amigos